Alô amigo ligado na Globo. Alô amigo ligado na Globo. Há muitos bons atacantes em campo, muitos gols. A tendência é essa, tem um time que ataca o tempo inteiro, tem jogadores que decidem, são ofensivos, jogam naturalmente para frente. Alô amigo ligado na Globo. Acabou o tiro abatido. Moisés. Guerreiro. Rosquilha. Limpa bem o lance, grande jogada. Rodinei. Saia jogando aqui pelo lado direito. Vai arriscar. Cadê o tiro abatido. Alisson. Edenilson. Edenilson. Rodrigo Moledo. Moisés. São dois times que fazem poucas faltas e eles chutam muito pouco em gol também. Tocou por dentro. Adalessandro. Adalessandro. Edenilson. Rodrigo Lindoso. Sai jogando aqui pelo lado direito. Esquilha. Recebe o Guerreiro. Cabe o tiro abatido. Gol. 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 O Internacional. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O INTERNACIONAL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL